Olá, meus caros, muito bom dia, Charles por aqui, e hoje nós vamos para o capítulo 11 do livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. E aqui ele vai falar sobre uma nova direção para o trabalho, uma perspectiva bem interessante de você olhar o seu trabalho rumo a uma outra direção. Na verdade, você tomar uma outra direção a partir da perspectiva do Evangelho. Ele vai citar Isaías 58, versos 3, 6 e 7. No dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade? Que desfaças as ataduras da opressão? Pône-as em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e cubras e não deixes de socorrer o próximo? Existe uma máxima que se diz, muito no meio corporativo, que a empresa nasceu para gerar lucro. A empresa sem lucro não vive. Que o propósito da empresa é gerar lucro. Esse seria o propósito de qualquer negócio, o propósito de qualquer empresa. Que sem lucro a empresa morre. Mas olha, você como ser humano, sem oxigênio, você também morre. E nem por isso o seu propósito de vida é respirar. Eu não posso dizer que o propósito de vida do ser humano é respirar oxigênio. Não. Agora, sem oxigênio você morre. É a mesma coisa. A empresa pode morrer se ela não tiver lucro. É claro que ela pode ir à falência se ela não tiver lucro. Mas o lucro, o seu propósito da empresa, está diretamente, tem a mesma relação direta que o homem tem com o oxigênio, ser o seu propósito de vida. Respirar oxigênio, ser o seu propósito de vida, não faz nenhum sentido. O propósito de vida do homem é muito mais do que meramente respirar. O propósito de vida da empresa é muito mais do que meramente o lucro. O lucro é essencial, assim como o oxigênio é essencial para o ser humano. Mas não como o propósito. O lucro não tem que ser o propósito. Ele tem que ser pertinente. Ele tem que existir. Ele oxigena o negócio. Mas o propósito tem que ser outro. O propósito tem que ser servir. As coisas têm valor à medida que servem. Quanto mais servem, mais aportam valor ao mundo. E mais valor estão gerando para a humanidade, mais valor estão gerando para o seu ecossistema, mais valor estão gerando para a humanidade de modo geral. Então, a ideia central desse capítulo é que você entenda o seu trabalho como uma maneira de servir, de aportar, de fazer aquilo que te corresponde como cristão, de fazer aquilo que te corresponde como ser humano. Então, em primeiro lugar, entender que o lucro não é o propósito de vida das empresas. Assim como o oxigênio não é o propósito de vida do ser humano. O propósito está muito mais relacionado àquilo que você aporta de valor à humanidade, ao mundo. e tudo isso pode ser aí para você uma nova bússola, um novo direcionamento para como você conduz o seu trabalho e como você se relaciona através do seu trabalho com seus colegas, seus familiares, com o teu empregador ou com o teu empregado. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.